Quando o mundo anda pesado demais, é bom a gente encher ele de cor Mas não tanto também, né gente? Pelo amor de Deus! Essa cor toda aí não precisa não Eu sei que muitas pessoas não pediram Mentira, muitas pessoas pediram também Mas todo mundo quer saber como é que dona Rafa Kalman A ex-BBB e digital influencer favoritinha da Globinha Se saiu nessa empreitada como apresentadora, né amiga? Então vem ver o que a gente achou da estreia desse programa Olha, a gente sabe que o Clube Play tá aí há uns bons aninhos Tentando incrementar cada vez mais o seu catálogo Com coisas diferentes que chamem pessoas diferentes Porque antigamente a gente tinha essa impressão Que o Clube Play era praticamente o território de novela, né? Para os noveleiros Agora tem filmes, séries, documentários E cada vez mais projetos exclusivos para a plataforma Tentando apostar em nichos diferentes Tivemos o Filho de Eva, o caso Evandro que vai estrear daqui a pouco Onde Está Meu Coração? E agora temos uma aposta que vai muito para o lado do sucesso Que o BBB 20 fez ano passado Porque olhando assim, só para o top 4 do BBB 20 Todo mundo deu muito certo, né? Manu e Babu são praticamente fenômenos publicitados, né? A gente liga a televisão e vende no comercial Thelminha está aí no Ed Casa, arrasando bastante E sobrou um nomezinho, né amiga? E ainda estava sem projeto, né? Uhum Estava sem projeto E a gente por muito tempo achou que ela vinha numa novela da Globo Que ela ia estrear aí, talvez como coadjuvante Ou até protagonista Tinha gente que achava até que ele ia ser a Juma De Pantanal Ainda bem que não foi, mas tudo bem E aí veio essa surpresa esse ano Que ela ia ganhar um programa na Globo Play Que não ia ser novela, nada do tipo Mas ela ia ganhar um programa O Casa Caliman E aí a gente ficou já... Nossa Eu, assim, até hoje eu fico muito surpresa com isso Porque a Rafa, ela já ganhou um programa Sem nem ter um teste antes na Globo Sim, direto, né? Seja interpretando, seja num rede BBB da vida Seja entrevistando num video show Eu sei que o video show não existe mais Mas ela não teve nenhum tipo de teste Ela já começou, assim, estreando com um programa Que foi o Casa Caliman Que estreou essa semana O projeto, o conceito mesmo do programa Eu ainda estou tentando entender Porque pra mim é uma sequência de esquetes do Lady Knight Propos, excêntricos no cenário Porque nada, ela bate com nada Tem um relógio ali numa mesa Tem umas cores, assim, saturadíssimas E ela vai pulando, sabe? De um esquete pro outro Sem nenhuma coerência, sabe? A sensação que eu tenho é que o programa É tipo quando a gente tá no colégio E a gente tem um trabalho pra apresentar Sabe? A gente não tem, a gente não estudou pra aquele trabalho E a gente fica enfeitando o cartaz da escola Com glitter, com lápis colorido Tipo, bota um monte de coisa Taca um monte de coisa no projeto Mas assim, o grosso do material mesmo Não tem nada, sabe? Não tem nada pra mostrar É isso que eu vejo, assim, dado o programa, sabe? Porque nada, nada ali bate com nada Nada bate com nada E o que é muito curioso É que o nome do programa é Casa Calima Então quando anunciou esse nome Eu pensei que, pelo menos esteticamente Na minha cabeça, seria algo mais aconchegante Algo caseiro Eu imaginei que ia ser Lifestyle É, na verdade eu imaginei que ia ser na casa da Rafa Ou então em algum lugar que parecesse uma casa E que ela ia chamar pessoas E eles iam, tipo, sei lá Cozinhar, conversando Ou então fazendo coisas na casa Conversando Algo bem espontâneo E bem caseiro, aconchegante Concorda, amiga Que o Casa Calima O programa Casa Calima Estética Começando na estética Já é completamente oposto Do que você pensa Com o nome Casa Calima É muita informação visual É muito colorido, assim Chega a doer o olho É muito bagunçado É como tu disse, assim Parece que jogaram um monte de coisa Vamos botar coisa É muito raso Então vamos botar coisa pra enfeitar Vamos botar muita informação Pra tirar o foco Do conteúdo que não tem Emperequetar tudo, né Vamos emperequetar É Lembra muito o programa da Maísa, né Que também começou com problemas parecidos Porque o programa, ele era cheio de cor também Tinha uma aula meio infantil Que até faz sentido com a Maísa, assim, no começo, né Que ela era muito novinha E tinha um público que ainda via ela dessa forma Então eu consegui entender naquele contexto Mas pra Rafa, eu acho até meio estranho Porque você olha pro programa Você pensa realmente como as piadas do Twitter falam Que é uma TV Globinho estendida Que é um projeto Kids mesmo, sabe? Sem contar que eu acho que muitos dos quadros que surgiram no programa Bebem muito da fonte de vídeos do YouTube Memes de TikTok É, desafios, sabe? Cada coisa de desafios De blogueira E isso é muito do mundo da Rafa E eles queriam, de alguma forma, implementar isso dentro do programa Só que é algo tão, assim, forçado Você vê até no corte, sabe? Do programa Que é tudo, assim, muito rápido Corte, 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 corte Que pra mim prejudica a apresentação da Rafa Eu acho que funciona no YouTube Mas no programa de variedades Fico me perguntando se funcionou ali É O que você diz, amiga? Você acha que funcionou ali? Não Acho que não funcionou Essa montagem toda? Acho que foi muito artificial E a Rafa, ela disse que o programa é a cara dela Eu não sei se ela ajudou a construir a ideia do programa Mas, assim, se esse programa é a cara dela Eu digo que ela é uma pessoa infantil, rasa e boba Porque o programa, ele é tudo isso Ele é infantil Eu acho que até dizer que ele é infantil é subestimar as pessoas Porque é muito bobo Sabe o que é bobo, assim? Nesse primeiro programa, ela levou o Rafael Portugal E talvez foi o que talvez salvou o mínimo Porque ele é uma pessoa carismática e tal Mas mesmo assim Foi tão... Foi tão mediante, assim Foi tão sem graça E eu acho que a Rafa, tá... Ela tá no início, assim Ela tá no primeiro programa dela Então, eu fico... Eu perdoa uma coisa aqui e outra ali Mas eu acho ela tão sem graça e sem carisma E eu acho que ela fala ainda Não sei se ela... Acho que ela pode melhorar isso Eu achava que ela tinha problema na dicção Que eu tava achando muito estranho ela falando Mas eu acho que ela fala pra baixo, assim Pra dentro Sabe? Eu tava com dificuldade de ouvir o que ela tava falando Ela não tem ainda nenhuma desenvoltura Nenhum... Nenhum, sabe? Ela não tem desenvoltura Ela não sabe conduzir uma entrevista direito Fica sem graça O entrevistado fica sem graça também Inexperiência também É, muito inexperiência O fato de botarem ela crua Botaram ela bem crua E sem nenhum teste, assim Eu penso que com o plantão BBB Que botou a Ana Clara aí Tá dando super certo Ela na TV aberta já Por que que não botava um quadrinho Pra Rafa Kalemann Pra ela, tipo... Pra testar, sabe? Algo pequeno Nem que seja uma correspondência Tipo a Fernanda Keyola fazia A Vivian fazia Eu acho que se for pra testar Testa mesmo Claro que a gente tem que pensar Que é um projeto que claramente fala Que não é pra todo mundo Ele é nichado Eu imagino que pra quem gosta da Rafa É um programa que talvez funcione Assim, foi ali pra ver ela mesmo Conversando com os famosos e tal Eu sinto que seria muito melhor Talvez, não sei Talvez Mas se fosse realmente uma coisa focada Na vida dela Algo meio reality show Quando falou Casa Kalemann Pra mim, ia ser isso, sabe? Algo meio que pin up Vida Kardashians Edição Rafa Kalemann Mostrando ela na casa Talvez ainda era falando com a Manu Não sei, sabe? Botasse uma coisa bem blogueirinha mesmo Que as pessoas que acompanham o trabalho dela Já estavam acostumadas com isso É Sabe? Mas não sei qual foi o sonho dela Apresentar um programa Só sei que Nesse primeiro capítulo Lembrando que é uma estreia Que ela pode estar ainda muito nervosa E que o projeto ainda está Tipo, tentando se encontrar ali Mas por enquanto Eu não vejo Procurar coisas positivas Pra falar Não gosto de ficar só metendo pau, não Mas eu tive muita dificuldade De encontrar algo Algo que deba aproveitar ali Primeiro que eu não sei nem dizer Do que o programa se trata É um programa de entretenimento Que não entretém Ele não é um programa de entrevistas Porque A entrevista que ela faz com a pessoa É extremamente rasa A pessoa está falando uma coisa E do nada quebra pra uma brincadeira Pra um jogo Que não faz sentido Porque a gente também não pode Falar que é um programa de jogo Porque os jogos Que nunca é tão natural, né amiga? Os jogos não são competitivos E não tem objetivos Desafios e jogos, sabe? Não é uma coisa que Ah, você vai jogar isso aqui E se você ganha Ah, sabe? Não faz sentido Eu não sei dizer Se é um programa de entrevista De jogo Não faz sentido Eu não entendi o programa ainda Socorro Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Mas assim, também Eu vejo que eles beberam da Lady Knight, sabe? Porque aquele Aquele de mudar o tom Da conversa do começo, sabe? Que tem ela mudando de coisas Eu vejo ali uma coisa que funcionaria Com a Tata Werneck, sabe? O que eu acho É, mas é a Tata Werneck Eu acho Que assim, não sei se eles deveriam Tanto forçar a ideia De que a Rafa Kalimann é engraçada Porque é uma coisa muito pra comediante, sabe? E eu não acho que ela tem timing cômico Não tem Desculpa Eu acho que Primeiro, naquele segmento ali Mostrou que não tinha um timing cômico Pra segurar aquilo dali, sabe? Tentando buscar aqui uma coisa mais legal Eu gosto Eu acho que Eu gostei mais dela Quando ela se mostrou vulnerável Tipo, quando falou que Depois do BBB As pessoas não se falavam muito Aí ela olhou assim pra câmera Meio tipo Você não sabe? Na missa metade Sabe? Tipo, ali mostrou um pouquinho mais Um pouquinho mais de sal Sabe? Aqueles pequenos scoops Que a gente fofoqueia Eu quero saber Acho que aquilo dali Tinha um pouco mais de potencial Bom? Não diria bom Mas sem potencial Sabe? É E tu comparou um pouco com Lady Night Acho que o programa Ele tenta beber um pouco da fonte do Lady Night Mas, gente Lady Night é um programa feito Da cabeça da Tata Werneck A Tata Werneck idealizou aquele programa Aquele programa só pode ser feito Pela Tata Werneck Daquele jeitinho Sim Por causa dela Por causa dela Pra Tata Werneck Porque é a casa dela Porque ela é daquele jeito Ela que é toda extrovertidona Imperativa E criativa E improvisa É comediante Então dá pra ela fazer aquilo Mas a Rafa não consegue fazer aquilo Não segura Porque na praia dela Ela não Ela mal é atriz Ela começou outro dia Acho que tentando fazer aulas de teatro Que eu vi que ela começou a fazer e tal Então ela não dá pra esse programa ainda Pra um tipo de programa assim Então eu acho que podia realmente seguir Como tu disse Talvez levar pessoas que já tem uma relação com ela Para os dois ficarem trocando uma bola legal E ela conseguir ser mais espontânea Sim Ou talvez Ah, eu acho que a ideia do programa pra ela Tá ruim ainda Mas eu quero falar Só pra não esquecer mesmo De algumas coisas que eu achei muito Constrangedoras nesse programa O primeiro Uma coisa que eu achei É se tem um que eu achei a mais Que eu vou deixar por último É aquele quadro Do nada que eles vão numa casa Num lugar cheio de doces E eles iam comendo os doces Ah, eu achei O que foi aquilo, gente? FBT, né amiga? Do nada de João e Maria A carne de doces Do João e Maria Do filme O que é isso? O que foi aquilo Que eles comeram os doces Gente, como sentido E eu não entendi a graça Por que que Ai, vamos comer aqui o cenário, viu? Tudo é comestível Que delícia Ai Rafael Portugal Tipo Pegando Bala do chão E comendo Eu me senti Nossa, o Rafael Com Portugal Ele tentou Ele segurou A barra O amiguinho Me lembrou muito Os vídeos do Lucas Neto Sabe? Aquela coisa meio de Piscina de chocolate Eu acho que eles apostaram Por esse lado Talvez o público dela Repito Tem que lembrar muito disso Talvez o público dela Seja esse tipo de pessoa Mas pra quem não é E que eu acho Que é uma parcela bem grande Tudo soa muito estranho E artificial E outro quadro assim Que eu não sei Se vai ter mais vezes Esse quadro Mas parece que pode ser Que tenha É deles ouvindo músicas Que a letra é estranha E eles tentarem fazer Algo literal daquilo Péssimo O que foi Eles Bebendo um líquido Dentro de uma bicicleta Por causa da música Bebendo uma bicicleta Um sertanejo aí O que foi aquilo Gente Eles bebendo um líquido Gente Quando eu vi aquilo Eu falei Triste O que é isso? Como é que aprovaram? Aonde chegamos? Como aprovaram isso? Como? Cara É óbvio Eu tava assim Eu tava inacreditável Cara Olha o orçamento Que aprovaram Pra um quadro Como esse Um quadro ruim Conceitualmente Sabe? Caraca O programa Assim eu acho Eu Primeiro visualmente O programa parece caro Tem muita coisa ali Tem muita coisa no cenário Tem muitos quadros diferentes Tipo Tudo parece O cenário lá Dos doces também Tipo Fizeram 500 cenários E tipo Nada é bom Sabe? É muito estético É muito estético Porque a apresentação em si Nada Não tem nada ali Ai Olha Quero terminar Falando o seguinte É O Casa Caliman Ele começou já Com essa ideia Tipo Se sinta à vontade Aqui é pra se divertir Vamos rir juntos E assim Eu acho que Nós não nos sentimos confortáveis Quando a própria Rafa Caliman Não parece que tá confortável no programa ainda Ela mesmo tá ainda se sentindo Incomodada com aquele projeto Tipo É notável isso E é normal porque Eu imagino que Seja muito difícil Começar apresentando Eu acho que Ninguém começa apresentando Desse nome de uma pessoa sem experiência Ninguém começa apresentando bem Mas Eu tenho dificuldade Se quer de ver Algo a ser aproveitado No Casa Caliman Sabe? Porque nenhuma das esquetes Nenhum dos momentos do programa Eu realmente achei que Foi divertido Eu achei que foi só Perda de tempo mesmo É gente E aí vale a gente perguntar pra vocês Os programas vão ser Exibidos semanalmente E vão ter outros entrevistados Eu quero contar pra vocês Se vocês tem interesse Em continuar assistindo O Casa Caliman Eu até fui ver Outros entrevistados Porque eu pensei assim Talvez Ela levando alguém Que eu goste muito Talvez eu Consiga assistir Mas Ninguém me chamou Muita atenção agora não Pelo contrário Tem uns nomes que eu achei Péssimos Como Rodolfo Que vai ser entrevistado Então Eu realmente Não sei se eu vou Continuar assistindo Porque eu achei Muito constrocedor Esse primeiro Mas Espero que ela melhore Porque eu não gosto De torcer contra ninguém Assim Espero que ela melhore E já que ela tem esse programa Que ela aproveite Essa oportunidade dela Pra Aproveite Evoluir Aproveite É Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não sei Do vídeo Não deixe de comentar Aqui o que você achou Dessa experiência Que foi ver Casa Caliman Curta o vídeo Pra ajudar a gente Compartilhe com seus amigos Noveleiros E bebe maníquos Porque tem a ver E Um beijo E Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo